Depois que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse horde de mim Agora eu tô aqui, no básico dela, abrindo cerveja com peixe Tentando te passar pra frente, quem derá, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, fumar que é tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um gris Me matar não, essa internet virou a sua mão Eu vou botar meu celular, fumar que é tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz